Buenas! Estamos aí para a nossa oitava encontra aí de ensinamento de como tocar um acordeon e hoje vamos enfocar uma segunda valsa, fizemos duas mãos amigas, primeira valsinha, como se diz, primeira valsa e seguindo um pouco a ideia desse método aqui que é o método de acordeon mascarinhas. É um método que eu uso muito com os alunos e venho trazendo aí para passar para vocês que estão me acompanhando aí através do YouTube, aí os vídeos, então esse oitavo vídeo, onde nós vamos continuar entendendo um pouquinho aprendendo o ritmo ternário, aqueles que estão bem iniciantes, né? E dó maior essa valsa e não esquecer de sempre estar fazendo a escala pentatônica de cinco o som que é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mói, Ré, Dó. Aí eu tenho, você deve sempre, se você está iniciando com isso aqui, por enquanto eu estou pensando em iniciação musical, vai iniciando-se. Então você vai pegar aqui e vai abrindo até o quinto dedo. Aí no quarto dedo você está fechando. Você começa a pegar o controle do fó, abrir e fechar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mói, Ré, Dó. Domenclatura dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é muito importante sempre estar, procurar praticar bastante. E a escala de Dó, escala diatônica de Dó maior também, que é 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Si, Lá, Sol, Fá, Mó, Ré, Dó. Então procurar sempre estar praticando essa escala, devagarinho, depois unir o baixo. E o ritmo, que é o ritmo alternário, 3 por 4, que é o caso de valsa. Que você vai ter aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre o quarto dedo na fundamental. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, né? O quarto dedo sempre na fundamental, no caso, no Dó. E aqui vai fazer o acorde. Então fica... Isso é o que eu tenho lá. Então, na aula passada, sétima aula, nós tínhamos as duas mãos amigas, que nós tínhamos o Dó e Sol. E essa de hoje, que é a minha primeira valsa, nós vamos encontrar abaixo do Dó maior, o Fá. Fá maior, dos acordes maiores. Então, nós temos o Dó maior, Sol maior, acima do Dó. E abaixo do Dó, que vai aparecer nessa valsa, temos o Fá maior, nos acordes. Então, o que vai acontecer? Vamos iniciando aqui. Inicia com o dedo 3, na nota Mi. E ela tem 3, todas... É o mesmo sistema da outra, com cada compasso sustentando o som. É uma mínima pontuada, a mínima vale duas batidas, mais um ponto do lado direito de uma nota, aumenta metade do valor da nota. Se a nota vale 2, o ponto vai valer metade de 2, que é 1. 2 mais 1, 3. E assim, fica a divisão no baixo, ó. Então, vamos tocar devagar em ela, para você ir prestando atenção. E eu vou solfejar o número, fazendo um solfejo do número de nomenclatura. O número do dedo, ó. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Então, ela dá essa disposição. Então, você tem 3, você tem no dedo, vai começar com o dedo 3, no mi, ó. E vai dar três batidas Acabou esse tempo Agora mais três no Sol Que no dedo 5 Volto três no Mi Um no Dó Aí eu vou com o dedo 2 no Ré E subo aqui na mão esquerda pra Sol Fico em Sol Volto três no Mi Com o Dó no baixo Um no Dó Três no Mi Cinco no Sol Com o Dó no baixo Agora eu tenho o dedo 5 E Fá no baixo Abaixo do Dó Daí Fá com Fá no baixo Mi com Dó no baixo Ré com Sol no baixo E Dó com Dó no baixo E é uma ligadura Fica um incidência de tempo Aí eu entro com dois no Ré E Sol no baixo E Sol no baixo Agora eu vou pra quatro Mi com Dó no baixo Mi com Dó no baixo Venho a Dó com Dó no baixo Continua sempre Dó Agora eu vou Ré com Sol no baixo Sol com Dó Sol no baixo E Sol na direita E pra encerrar Dó E pra encerrar Dó Na direita aqui A nota Dó E no baixo Dó também Fechando E aqui eu jogo os dois juntos E isso é o jeito que você vai estudar Essa valsa usando Aí depois que você tá bem Vai tocar ela no nozinho já Pra dançar aqui Prontinho assim E aí E aí E aí E aí E aí você dá esse balanço, então, mas para iniciar, você vai iniciar sempre bem lento, ó, e volta. Aí aquela história de você usar, por exemplo, a contagem, um, e, dois, e, três, e, um, e, dois, e, três, e, um, e, dois, e, três, e, um, e, dois, e, três, e fazer um segmento. Eu aconselho aquele que está iniciando mesmo, adquirir esse método, que é o aprende acordeão com mascarenhas, né, método para acordeão com mascarenhas, e ter uma, começar a pegar uma noção de como interpretar o que está escrito ali, nem que seja através do número dos dedos, por exemplo, Três, cinco, três, e, dois, e, um, claro que isso vai mudar lá na frente. Por enquanto, nós temos tranquilo aqui. Dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, e, um, dá para tocar com a melodia, mas depois já tem a passagem, por exemplo, dois, três, um, e, dois, e, um, e já começa a variar. Então aí as coisas começam a ter outra caminhada, a divisão já são outra, vai começar notas que daí não seria, por exemplo, a mínima pontuada que dá três tempos por comparação que você sustenta, aí você já vai ter uma batida para cada um, então isso já é interessante treinando que a próxima valsa que vem, na próxima aula, é o Relógio Bateu 3 Horas e ela vem, eu já vou fazer uma partezinha para deixar aí, tocar uma vez lentinho aí para você ouvir e na aula que vem nós vamos trabalhar essa valsa, o Relógio Bateu 3 Horas que segue nesse, aí já tem um tempo a diferença, cada música tem uma coisa diferente, essa que tá vindo hoje, veio com o Fá, que não tinha naquela lá, essa, a próxima, vai ser assim E aí Amém. Veja que ela já tem a divisão da semiínima que tem um tempo carão de gato. Então isso na próxima aula nós vamos detalhar e ver direitinho como fazer, que já é uma coisa a mais gradativamente. Cada música tem um enfoque diferente e em breve eu vou trazer algumas músicas que não é de método. A música do estudo, pode ser até uma nota, tipo Rosa Branca facilitada pra tocar. Esse é um arranjinho que eu fiz, facilitei ela pra ficar fácil de aprender pra depois tocar ela com uma fase diferente. Beleza? Então acho que está aí essa primeira valsa baseada aí no segmento do curso de aprender a tocar acordeon. Bom, acredito que ficou bem explicado pra você que está acompanhando aí, vai acompanhando, está aprendendo e está procurando fazer o curso. Aí você aproveita o curso aí sem depender de gastar, de cobertar de professor, vai fazendo. Depois procura um professor aí da sua região mais próxima aí e você pra que te dê as experiências técnicas. Mas já vai com técnico, com preparo, já se adianta mais essas coisas aí. Porque se você vir estudar diretamente comigo, muita coisa, claro que muda um pouco, mas muita coisa é mais ou menos baseada nisso aí, o ponto principal. Depois vai pegando as aberturas, de acordo daquilo que o aluno gosta e o aluno quer. Não esqueça de acessar então o YouTube lá, vai lá e procura lá o professor Augusto Portela, o Augusto Portela lá no YouTube. Pesquisa e abre os vídeos lá e compartilha, enfim, a gente agradece por isso. Na rede social aí bastante vídeo, tem bastante coisa boa, antes tivemos uma live, hoje está seguindo aí. Compartilha inclusive uma música da Rosa Branca no Face, uma moça cantando e tal. Então vale a pena você acompanhar e conferir isso aí que é tudo a música pro bem da nossa vida, do nosso desenvolvimento como ser dentro da sociedade. Beleza? Então fica até a próxima e nós estaremos novamente aí com mais outra aula aí seguindo. Por enquanto as balsas depois vão ver que vai ter muita coisa diferente, beleza? Tchau!